Olá pessoal, tudo mundo do mundo? Galera, é o seguinte, eu já vou começar esse vídeo sem muita enrolação porque no último vídeo eu só estava anunciando o que eu ia começar a fazer, mano. Galera, é o seguinte, hoje chegou o grande dia, assim, de eu abrir e revelar pra vocês o que tem dentro da base secreta do chefe do container. Pra quem não sabe, coloco uma foto aí, o chefe do container, galera, inclusive eu tô aqui na frente do container construí essa base lá na casa dos caçadores da elite e eu não sei o que tem dentro. Teve uma época que ele falou pra me proteger e tal, protegi, só que agora me revoltei contra ele, não quero mais saber, ele só faz merda, só arma, então eu vou abrir agora, nesse vídeo, mano. Nesse vídeo eu vou abrir e vou mostrar pra vocês, não vai ser vídeo de enrolação, vídeo de ah, eu vou chegar no final e eu vou mostrar nesse vídeo tudo, tudo que tem lá dentro, mano, tudo que tem lá dentro, tá ligado? Porque hoje o chefe do container vai pagar com seus próprios, seu próprio veneno, porque ele quer abrir as coisas dos outros, né, tal, pra ele, beleza, agora eu vou abrir uma coisa que ele construiu e vou mostrar o que tem lá dentro, porém, o meu medo ainda é grande, eu não sei o que pode ter lá dentro, lá dentro pode ter alguma coisa perigosa, aí lascou, mas eu não quero saber. Nesse vídeo eu vou mostrar, mano, pode, ó, vocês podem ver que agora aqui, ó, são 9 horas e 57 minutos, tá de dia, tá de manhã, de dia vocês tão vendo, né, tá de manhã, não tem ninguém aqui na casa, tá ligado? Acabei de chegar aqui, então eu vou pegar, mano, a caminhonete e vou lá pra casa do Elite agora e eu tava aqui dando uma observada em umas coisas e eu vou levar uma coisa muito importante que tem aqui que eu vou levar pra lá, que vai ser essencial pra gente abrir a base e ver o que tem lá dentro. Mano, eu tô elétrico porque eu tô muito ansioso, cara, então, ó, é o seguinte, eu vi que tem um monte de equipamento, material aqui, ó, umas inchadas, uns bagulho e eu vi que aqui no meio tem uma marreta e essa marreta, meu amigo, vai ser a marreta que eu vou usar pra abrir aquilo lá, filho. Eu vou chegar lá e vou martelar, vou marretar aquela base e vou abrir, mano, na força do ódio, porque eu não tenho a chave do cadeado, então, né, quando não tem a chave do cadeado, a gente abre no ódio mesmo. Então, sem mais enrolação, bora lá pra casa dos caçadores do Elite, porque lá vai acontecer as coisas mais importantes do dia, tá? E eu quero ver se o Boto tá lá, se o Boto tiver lá, ele já vai desenrolar comigo e é isso, é nóis. Entra, Pia, entra, entra, entra. Pia, que isso? Tá gravando? Já, já tô gravando, vai. Entra, mano, que hoje é o dia. Galera, passei aqui pra pegar o Du, que o Du vai me ajudar. Mano, nem falei nada pra você, só chamei. A gente tá indo agora. Parou embaixo do escritório. Parou embaixo do escritório aqui da agência, a gente tá indo agora, lá pra casa do Elite, porque eu vou abrir a base secreta do Chefão do Container, Pia. Agora, hoje é o dia, sem enrolação, vou mostrar. Seu Renato Cassabentes aí. Não, o Renato, mano, o Renato não tem mais nada a ver com isso, mano, porque a base é do Chefão, tá ligado? A base é do Chefão. E aí, vai dar ruim? Então, vai, não sei, mano. Pode ser que derra... Eu trouxe ele atrás de uma marreta, a gente vai marretar o cadeado, abrir a base e eu vou mostrar tudo o que tem lá dentro desse vídeo, tá? Então, fica até o final desse vídeo, família. Então, bora lá pro Elite, ó. Tamo aqui já, bora pra lá. Toma caminho. Toma caminho. Vamos aproveitar que tá cedo, os meninos não tão lá na casa, o Boto não tá lá na casa. O Boto, inclusive, nem me responde, mano. Parece que ele sumiu. Mas, bora, família. Bom, chegamos aqui, galera, na Elite. Bora. Do desce. Agora é a hora. Basicamente isso, Du. Fala aqui pra mim, mano. Lógico. Ó, eu vou pegar aqui, galera, a marreta. Tem gente na casa, galera. Você tá de gente, não vai, não vai, não vai. Mano, do seu, velho. Mano. Tem certeza? Eu tenho. Tem que se laque, velho. Eu tô curioso, mas... Mano, aguento mais, mano. Todo esse BO. O chefe vai. Ele tinha falado pra mim pegar e proteger. Eu protegi. Eu fui mal educado com meus amigos, tá ligado? Ô, mas é monitorado 24 horas, tá escrito. Será que tem alguém, tipo, vendo o que ele tá fazendo? Eu monitorava. Não, mas tem câmera? Tem alguém vendo? Nós aqui? Não tem câmera, cara. E aí? Eu nunca percebi perto câmera. Mas, mano, vamos abrir, Du. Vamos abrir. Ah, vamos lá. E também, se tiver alguém vendo, não dá tempo de chegar aqui. Vamos lá dentro, mano. Pra gente abrir. Mano, isso aqui é... Olha, mano. Só que bom. Ó. Como vocês podem ver aqui, galera. Cadeado, ó. Cadeadão vai ter que arrumar. Cadeadão vai ter que arrumar. E, galera, seguinte, mano. Ó, já tentaram meter o pé aqui. Tá ligado? Acho que o Boto tentou observar há muito tempo. E o seguinte, igual eu falei pro Boto. A partir do momento que a gente pegou e decidiu bater de frente com o cara, a gente vai ter que aturar as consequências. Pode ser que ele venha atrás da gente. Ainda mais atrás de mim, porque eu que vou abrir esse negócio, tá ligado? Agora que você vai abrir, vai vir atrás. Posso entrar lá e não ter nada? Posso. Pode ser que seja. Mas, mano, vamos ver. Ah, não, eu não acho. O que você acha que pode ser lá dentro, mano? Mano, deve ser alguma coisa diferente, mano. Tipo, você acha que é macabro, talvez? Mano, pode ser. Pode ser, né? Um objeto estranho, sei lá. Um objeto estranho. Mano, eu acho... Eu também não tenho uma coisa. Eu também. Me gostando, velho. Eu acho que pode ser, tipo, mano, um cativeiro. Uma base. É, é uma base secreta. Só que ninguém sabe o que tem lá dentro. Eu acho que pode ser um cativeiro que tem aqui dentro, tá ligado? Pode ser um cativeiro assim, tipo, mano, ele vai lá, sequestrou alguém e coloca aqui. Só que até hoje eu nunca vi nada. Só uma coisa que aconteceu, que eu não sei se já saiu o vídeo do Gui, que vocês vão ver. Eu acho que se não aconteceu, eu não vou nem dar spoiler. Mas ele usou isso aqui como cativeiro pra uma coisa que ele sequestrou do Gui. Esse é o que eu posso dar um spoiler. Não sei se o Gui já postou esse vídeo. Acho que ele já vai postar já. Mas já aconteceu, tá ligado? E uma coisa também, antes de eu abrir que eu preciso falar. Antes de ontem, o cara da portaria me ligou falando assim que tinha um cara aqui na casa fazendo muito barulho. Só que não tinha ninguém. Liguei pro Boto, não era. Liguei pro Renato, não era. Não era ninguém. Então não sei o que pode ser. Ah, pode ser. Então sem mais enrolação, mano. Vamos abrir o bagulho aqui. Olha, mano. Eu vou bater bem em cima do cadeado. Eu acho que... Já era. Mano, mas dá uma paulada no bagulho. Dá uma paulada. Ah, vai. Agora vai. Tá. Caralho. Tá bom, porra. O cadeado é forte, né? Vai, Pia. Arrebenta. Pia, você fez igual desenho. Caralho. Mano, esse é o melhor cadeado do mundo. Que isso, mano? Não sai, velho. Agora, mano. Tô quebrando todas as portas. Não sei, mano. Nossa, o parafuso foi mais fácil. Arrebenta. Bate pra baixo. É, pra quebrar. Caralho, Mano. E aí, como que faz? Cara, vai cá no meu carro. Tá. Melhor cadeado do mundo. Mano, não quebra? Não. Mas eu lembro uma vez, quando a gente foi invadir o container. Não. Ele tem que ter esse taco de beisebol por boquinha e ele conseguiu quebrar um cadeado. Taco de beisebol, mano. Já que a marca era pesada, hein. Porra, olha isso. Tá falando. Pia, essas costas tá tudo moeadas. Eu sabia pra tomar. Caralho, pode demorar também, não? Tipo, se tiver câmera, já tem alguém sabendo que ele tava tentando abrir, tá ligado? Ah, esse aqui é o verdadeiro. Só que vai. Vai, não. Não vai, não. Mano, esse aqui vai, esse aqui eu tenho mais precisão. É, porque tipo assim, o outro é mais pesado. É, mas o outro é bobão. Só que é bobão, é um grandão bobão. É um grandão bobão. Então vamos abrir agora. Agora vai, mano. Agora vai. Agora vai, chama. E não parece que dois vídeos não, é nesse vídeo, galera. Eu vou mostrar, então fica, eu não pulo vídeo não. Vai, Pia, vai logo. Vai, vai, vai. Ai, barulho alto. Meu Deus, velho. Deixa eu tentar. Tá vendo, mano? Até agora. Mano. Deixa eu tentar um pouquinho? Deixa eu tentar um pouquinho. Mas bate em cima do cadeado, mano. Bate isso. Bate no meio dele? É, no meio do cadeado. Não vai. Vamos embora? Não vai. Não vai. Não quebra. E agora? Caralho, diado. Ó. Só tá manchando ele. Olha isso, galera. Não, esse cadeado tá bom. Mano. Tá manchado aqui, cara. Cara, vai ser inchado da morte. Aí você vai ter com a quina dela, né? É. Vai. Pia, arrebenta. Arrebenta. Vai. Vai, vai. Tá quase. Mano. Deixa eu ver como tá o cadeado. Nossa, mano. Precisa de um corta-fio, cara. Mano, esse cadeado aí é... O que que nós temos mais aí de objetos cortantes, pesados, batentes? Não tem mais nada. Mas nós vai abrir. Não, nós vai abrir nesse. Vai abrir, cara. Tá aqui o que a gente pode fazer. Então, tô tentando pensar. Seu gente, o corta-fio não tem aqui. Que merda. Que difícil. Tá difícil? Não. Mano do céu, sério mesmo. Tá. Então, vai. Caralho. Arrebenta, Pia. Vai. Vai. Mano. Tá difícil. Tá começando a quebrar essa porta, mano. O cadeado só. Ó. O que? Ah, puxa essa porta aí, viado. Mano, eu não quero quebrar ela. Mano, olha aí. Tem mo... Caralho. Outro TV? Tem TV lá dentro. Mano. Que isso, velho. Tem como... Você não consegue entrar aqui assim, ó. Se forçar. Será? Não é que isso. Tá cheio de coisa. Não tem que dar... Pera, galão, gente. O que eu tenho que forçar? Tá começando a chover. Cara, vamos, 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 vamos. Vamos quebrar ela? Não, eu não quero quebrar ela, cara. Porque... Ó, você tem que entrar lá. Mano, ó, calma. Eu acho que... Já sei, Edu. Não vamos... Quebrar tudo. Vamos só pegar e mostrar. Aqui, ó. Você filmar? É, mano. Galera, não vou quebrar, mano. Eu vou... Ele já vai saber que tem outra em casa, então. Não, óbvio que ele vai saber ali, isso, gente, situação. Mas eu vou colocar meu celular lá dentro. Mano, olha isso, galera. Tem uma televisão ali. Mano, tem tipo um criado mudo. Mano, o espelho da Dani. O espelho do quarto da Dani. É um quarto. Será que é da Dani esse bagulho? Será que a Dani é a chefe que tá enganando nós? Ó, o espelho do quarto da Dani. Tem um colchão ali no chão, ó. Uma boneca. Ué, mas essa boneca eu vi ela fora ontem. Eu vi essa boneca ali fora ontem. Ontem mesmo. Ó, deixa eu tentar virar pra cá, galera. Mano, tem uma televisão, um espelho. Ó, tem uma cadeira cheia de roupa. Ó, uma bomba. Ah, essa bomba aqui foi do dia que o boto me trollou, que ele botou fogo aqui dentro, mano. Mas esse espelho você pôs no quarto da Dani com vocês? É, mano. Esse espelho era do quarto da Dani, mano. Então, o que tá fazendo aqui? Tem ali também um... Acho que é um puff. Mano, a doze, a doze tá lá dentro. Lá no canto. Lá no canto tá a doze. A doze, a nossa doze. Tá mesmo. Eu acho que ele pegou. Mano, olha isso, galera. Mano, é tipo assim, é um quarto. É um quarto. Mano, eu não consigo ver por aqui, mano. Galera, eu tô só com a minha mão aqui. Vocês estão... Eu tô vendo pela tela do seu celular. É, mano. Eu tô só com a minha mão aqui dentro, galera. Olha isso. E, mano, essa televisão, sábado, antes de ontem, tava ali fora. Agora tá aqui dentro. Eu voltou pra assistir uma TV, né? Não era. Eu tenho certeza que uma semana atrás não tinha nada disso aqui, mano. Ele deve ter colocado tudo agora. Porque essas coisas eu vi há uns dias atrás na casa, mano. Tem que tomar, tem que tomar a bebida, né? Mano, tem até luz aqui, ó. Que era, tipo, era um deck aqui atrás. Eu tenho luz. Só não sei se funciona, tá ligado? Não, eu não fiquei encabulado. Mano, galera, é o seguinte, mano. Eu não vou conseguir entrar, porque vocês estão vendo que eu não tô conseguindo. Mas, ó, é isso, mano. É isso que tem. Lá dentro. E agora, pia? Agora é o seguinte. Ele vai saber já que tentaram entrar. Não, com certeza. Não, se tiver câmera aí, a gente ia ver aqui, mano. Não tem. Puta merda. Eu tô suando. Eu tô me cagando aqui, cara. Deveu para conseguir abrir. Caramba. Ainda nem abriu ainda. A gente nem abriu. Mas, mano, eu vou pegar um corta-fio. Um corta-fio. E vou vir e vou cortar esse cadeado. Pra gente conseguir entrar e investigar lá dentro o que tem lá dentro. Tipo, entrar mesmo e ver os detalhes. Deixa eu colocar a minha mão aqui. E ver os detalhes, mano. Porque, ó... Você consegue ver pela câmera do celular. Só consegue ver pela câmera do celular, então, mano. Vamos... Vamos ir atrás de um corta-fio. Eu vou ligar pro Boto. Vou ligar pros moleque. E, véi... Juro, a partir de agora... Mano, a gente entortou. Entortou, né? Véi do céu. Bateu firme. Não, bateu, mano. Você tá louco? É, tem um corta-fio já. Cansei, cara. Vou levar de volta essa marreta. Então, mano, bora... Galera, bora... Voltar então, tá ligado? Abrir com o corta-fio. Investigar o que tem lá dentro. Acho que ainda hoje eu vou abrir. Vou entrar lá dentro. Não, mas se mais abrir com o corta-fio, não vai... Vim pra fechar outra vez. Pra deixar, tipo, quieto. Não, eu não vou fechar isso aqui. Mas ele não vai fechar? Eu vou deixar aberto. Só que eu tenho um plano. Eu vou falar esse plano pra você daqui a pouco. Acho que no próximo vídeo eu vou falar esse plano. Porque hoje à noite eu vou vir aqui e vou ficar na espreita. Vou ficar de tocaia aqui. Mano, é... Tipo, se você quiser vir também... Vai, demorou. Vai, vem, tá ligado? Mas eu vou estar aqui e vou passar a noite de tocaia. Porque eu acho que por eu ter feito isso, cara, ele pode colar à noite. A chance dele vir à noite é muito grande. Eu acho que eu vou fazer. E se ele vir à noite eu vou filmar a cara dele. Eu vou ficar, tipo, ali atrás eu vou filmar a cara dele. A galera vai ver quem que é, tá ligado? É, não. Eu vou, mano. Eu vou me tocaia em algum lugar, mano. A galera vai ver quem que é o safado, tá ligado? Então, galera, é isso aí, mano. Não consegui abrir, tá? Mas eu mostrei pra vocês o que tem lá dentro. Vocês viram, né, mano? Então é isso, família. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Deixa aqui ideias, mano. O que eu posso fazer pra gente conseguir fazer alguma armadilha pro chefão aqui. Tá vendo, né? Sério, mano. Tá ligado, tá ligado? Ah, mano. Ó, tem um cara que tá limpando a casa. Não sei. É, não sei. Mas enfim, mano. Vamos vazar, então? Eu acho que é isso, mano. Olha a situação que eu tô, velho. Olha a situação. Eu dei minha vida ali, velho. Juro. Deixa eu, velho. Mano, dei minha vida. Deixa um pé aqui pra entrar no carro, velho. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Mostrei, mano. O que se lasca. O que tem dentro da base. E é isso. Tamo junto. É nóis, velho. Falou aí. Um quarto, mano. O que você lembra? Um quarto. Que isso? Com TV ainda. Com TV. O cara assiste uma televisãozinha ainda. Assiste um BBB 23, velho. É isso. Falou. É isso. É isso. Legenda por Sônia Ruberti